O governo quer alinhar as relações com o Congresso e o STF e assim firmar um pacto pela retomada do crescimento econômico. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com os presidentes dos poderes legislativo e judiciário num café da manhã no Palácio da Alvorada. A repórter Gabriela Noronha está lá e tem as informações ao vivo pra gente. Oi Gabriela, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia, um bom dia a todos. Olha, a reunião com os líderes dos três poderes começou às 8 horas da manhã aqui no Alvorada e terminou agora há pouco, por volta das 9 e 15 da manhã. Além dos presidentes do STF, Câmara e Senado, também estavam presentes o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o general Heleno do GSI e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesse encontro, o presidente Jair Bolsonaro pediu um pacto em prol das reformas, também da revisão do Pacto Federativo e também em prol de um plano nacional de segurança pública. Ontem, em uma entrevista, o ministro Dias Toffoli falou que essa reunião é uma tentativa de harmonizar o país. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou com a imprensa aqui na saída da reunião e, segundo ele, o saldo do encontro foi positivo, que a ideia do governo é manter essas reuniões aí periódicas, manter um diálogo permanente com os três poderes pra definir objetivos comuns em prol do crescimento do país. Além disso, o ministro adiantou aí que no dia 10 de junho serão anunciadas novas metas que estão sendo construídas aqui em comum acordo com os três poderes. Então, essas metas serão anunciadas e hoje elas já começaram a ser discutidas aqui na reunião. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pelas suas informações.